Olá, meu nome é Júlio, estou fazendo uma viagem por todo o estado de São Paulo a bordo desta combizinha home aqui estou hoje aqui em São Sebastião, mais precisamente na praia de Toque, Toque Pequeno eu sei que vocês querem ver a Kombi, então vou dar uma passadinha aqui por dentro dela sofá que vira cama, geladeira, fogareiro, armários, banco giratório, chuveiro para tomar banho sanitário de emergência quando precisa, água reserva, top, top, top em cima tem placa solar, está carregando aqui um pouquinho com o sol e é isso, minha Kombi Home eu já passei em mais de 114 cidades, passei em 115 cidades com esta Kombi Home todas essas cidades do estado de São Paulo então tem vídeo de várias instâncias turísticas, climáticas, hidrominerais aqui no meu canal tem uma playlist, se você quiser ver só as instâncias, tem uma playlist chamada Estâncias mas vamos lá, vamos conhecer a praia de Toque, Toque Pequeno está ali ó, na minha frente onde que eu parei aqui ó tem uma pracinha aqui, estacionamento público eu estacionei aqui vamos lá, o estacionamento é aqui aqui é a entrada da praia de Toque, Toque Pequeno tem essa capelinha aqui, um ponto de referência tem outra pracinha aqui, é a entrada da praia lá na frente tem mais entradas, acho que são umas três entradas que tem então vamos aqui pela principal praia de Toque, Toque Pequeno sensacional meu Deus do céu mais uma praia top do estado de São Paulo litoral paulista vamos aí lado direito e lado esquerdo, os dois lados são top não sei nem pra onde eu vou já vale um like já, essas imagens né deixa um like aí pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva vem comigo, conhecer muitos lugares aí viajar junto com o Viajor vou começar pelo lado de lá porque parece que tem um negócio de peixe ali vi falar que chegar cedo ali, compra peixe mas vamos ver né não sei como é que tá de peixe bora lá ó sol, não tem nenhuma nuvem no céu não tem nenhuma pessoa na praia também é inverno o pessoal acha que a praia é ruim no inverno a praia é maravilhosa no inverno tá fazendo uns 19 ah, deve tá uns 21 graus agora maravilhoso muito bom nenhuma nuvem no céu é, o rapaz passou aqui ó aquele que tá indo pra lá cadê ele? olha lá tá indo lá na frente lá passou com um peixão rapaz, uma sororoca aí diz que tem um peixe lá tem que ver se tem né deixa um drone voando aqui lá na frente assim tem o arquipélago de Alcatrazes que é um lugar é um passeio que tem pra fazer de barco de repente você não tem o contato de ninguém mas tem alguns barqueiros pessoal que leva lá não é essa aqui não é lá pra frente lá o arquipélago de ilhas não sei se é aquela ali ó dá pra... bom enfim tem um arquipélago ali que é um passeio que você pode fazer aqui em toque toque pequeno deixa eu dar uma mostrada nessa praça aqui ó fica aqui ó que legal ali é uma escola pública de criança você acredita? escola pública de criança na frente dessa praia aqui ó de toque toque pequeno gente do céu eu queria estudar aqui e aí o que que você tem a comentar sobre uma escola na frente dessa praia aqui? você gostaria de estudar? fala a verdade você gostaria até de voltar a estudar repetir? eu ia repetir de ano todo não brincadeira pessoal ninguém merece repetir de ano né? ficar repetindo de ano só pra ficar aqui nessa praia e conforme eu vou chegando aqui na costa vai ficando mais bonito ainda tá vendo? tudo floresta aí ó mata atlântica em volta essa praia aqui tem morro arborizado dos dois lados ó e ali tô chegando perto dos pescadores vai, dei sorte aqui ó ó o tamanho da sororoca que eu comprei agora nós vamos bom dia senhor qual o nome do senhor? Silvio senhor que pescou? oi acabou de chegar agora olha lá pescou lá já tá na mão mas vai limpar pra mim tirar os filé pra eu fritar lá na Kombi vamos lá aí já pesamos o peixe aqui deu dois quilos e um pouquinho o senhor Silvio já tá aqui tá eu no meio tá a sororoca pessoal esse peixe aqui sororoca é o maior sororoca que eu nunca tinha visto sororoca desse tamanho não ó o tamanho do filé vai chover de gente agora lá na minha Kombi todo mundo vai querer ter cheito cadê a sororoca? ó filé só tem carne aqui bicho é um dois filé que sai ixi maria o senhor Silvio já tirou os dois filé pra gente e o que mais senhor Silvio? vamos cozinhar assim melhor? o senhor que é o gênio da coisa olha lá já vai dar até ajeitada pra gente aqui deu quanto de carne? deu vixe quase dois quilos de carne de filé aí disse que dá pra fazer pirão também com as costelinhas aí o senhor Luiz ainda vai cortar em postas pra mim em pedaço também em postas e aí sai com espinha tudo chama posta ah é certo aí ficou a sua carne então é em pedaço em postas às vezes tem espinha tem espinha não sabia não vou chegar lá em Cananeia comendo peixe vai pra Cananeia? tô indo vou em direção Cananeia aí pessoal o tanto de peixe deu um quilo e meio de filé o difícil vai ser comer tudo isso agora estou de volta aqui na Kombi pra fritar a sororoca ó deixei temperando marinando no limão sal óleo esquentando exaustor ligado bora fritar a sororoca sororoca frita já olha como tá bonita vamos servir aí com arroz branco fritou não vou deixar torrar não com tempão fritando e a carne continua branquinha difícil dourar a sororoca e eu acho que e eu acho que nem compensa fritar muito dourar muito ela perde muito líquido assim ela tá maravilhosa com arroz branco ó nossa véi água na boca pera lá com uma mão só vai mais um pedaço sororoca aqui em toque toque pequeno pessoal lambendo os beiços aqui que peixe gostoso com arrozinho branco não precisa de mais nada muito obrigado seu silvio por ter me feito essa esse ótimo negócio muito obrigado seu silvio um abraço pro senhor pra toda turma de toque toque pequeno peixe maravilhoso muito gostoso fresquinho tá de parabéns vamos combinar um negócio aqui eu vou ficando por aqui espero que você tenha gostado do vídeo se não é inscrito no canal se inscreva pra vir comigo conhecer muitos lugares aí viajar viajo e moro nessa combi e amanhã nós vamos conhecer a prainha fica ligado aí eu acho que eu vou dar uma dica de hospedagem aqui de toque toque pequeno fica ligado aí tchau obrigado que sorte que eu tive de achar esse peixe hoje ali deu acho que 1,7 kg gramas de carne só filé só filé agora comer peixe por um bom tempo aí porque a geladeira da combi ela congela é boa tudo mais tem que comer rápido isso aqui às vezes com a sensória com a sensória sem energia